Momento Saúde Vamos ver então os números da vacinação pelo país? Até agora o Ministério da Saúde distribuiu 176 milhões 208 mil 358 doses de vacinas aí pelo Brasil. Foram aplicadas 137 milhões 880 mil 754 doses. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 98 milhões 355 mil e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de quase 40 milhões de pessoas.